Pelo meu grande amigo Cacá Arantes, no desafio Lançai a Palavra. E eu vim trazer para vocês uma das passagens bíblicas que mais toca o meu coração, que nos mostra exatamente qual é a força do servo de Deus. E aonde está a misericórdia de Deus. E tudo isso está lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. E São Paulo nos diz assim, Mas de mim mesmo eu não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas. Pois, ainda que eu me quisesse gloriar, não seria insensato, pois eu diria a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém me tenha em conta de mais do que vê em mim, ou ouve dizer de mim. Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, Foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, a me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. Três vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim. Mas ele me disse, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis, porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Essas são para nós palavras do Senhor. Que Deus os abençoe muito. Que a paz de Cristo, o amor de Maria e a proteção de São José estejam com todos vocês. Um forte abraço.